Olá galera do Age of Empyre Meu nome é Beryl Z. Santana Estou aqui para perguntar para vocês como gravar Age of Empyre The Conquer na Vogue Com um aplicativo muito bom que é o PANDCAMP Ou qualquer outro aplicativo que você queira Você quer ser com o PANDCAMP Mas o Age of Empyre é um programa difícil Para você achar um programa de graça MP4 para você colocar no Facebook Para você colocar no Youtube Eu tenho aqui a solução para vocês Ok? Vou mostrar para vocês como proceder Entre na Vobli Após você logar na Vobli e entrar na Vobli Dirija-se a uma sala Log em uma sala E daí você vai ver ali Dando na sala Vem até aqui ó Game Clique em Game Vem até DirectX Selecione Rende 32 Bit Color E Start Windmobile Ok? Selecione os dois Nesta mesma janela aqui Vem até Advanced Factories Aqui ó Se seleciona Read Windows Titter Bar And Move Windows T-Op-X E Op-X Também E você põe aqui ó Selecione também Look Cursor Inside Game Windows Selecionando esses dois aqui Seu vídeo vai funcionar em Seu Age of Empyre vai funcionar em Janela E qual a vantagem de funcionar em janela? Você pode gravar com qualquer gravador Com qualquer Leitor gravador de tela Aí então você clica aqui Após Iniciar o game né Você vai Que já tiver mais pessoas na partida aqui Você vai iniciar o game Eu vou iniciar sozinho Pra vocês verem como vai funcionar Inicia o game Ah Espera ele subir Demorando um pouquinho pra subir Mas subiu Aí então O que acontece? Ele vai aparecer Aqui Nessa telinha Não se preocupe Você não vai jogar numa telinha tão pequena assim E sim Nessa Janela toda Que está aberta aqui no momento Como eu não tenho outros jogadores aqui Pra jogar Eu vou Colocar Primeiro Um CBA Hero V14 E Vou abrir aqui ó Computador É o CID Ah Pôr só um é o CID Aqui Vou colocar bem aqui um Uno Que é pra me matar ele rapidinho né E Aqui 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 tudo bem Tal Tá em MQ Se você não sabe o que é MQ Nunca viu falar Tudo bem Depois eu explicarei aqui Como jogar Pra que que serve esse MQ aqui Ok? Então aí Que todo mundo já deu ok aqui E tal Você estou pronto Clicou Inicia o game Você vai iniciando o game E para a batalha Pronto Tela cheia Pra você jogar Hã? Hã? Aqui ó Aqui ó Você já vem aqui Esse amigo ali já tá Querendo briga Eu deixei totalmente É Visível Eu não tenho ninguém de apreciar aqui Carroca vem lá dentro né O cara é abusado Hã? 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 Aí você está vendo então Ó O Age of Empire Gravado com Bandcamp Um aparelho Perfeito Trinta Flex né Trinta Quadro Hã? 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 Muito bom! Muito bom! Um monitor é grande! Podia ter pego outra civilização Podia ter pego outra civilização Bom, a idéia é matar de cima Quantos kills ele deve ter? Ele é com 90 kills Mas há um minuto Peleza Apenas uma guerra Não é assim Um minuto Ele é um minuto Um minuto Ele é um minuto Ele é um minuto Ele é um minuto É o Flaps Ou Flap Fazer uma porcaria Poxa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EASTER A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.